Seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalys, ué? Eu não tô me vendo, peraí, tira essa porra na frente, caralho Ah, tá, eu sou o Sandalys e vamos aqui de fobia Descemos no subterrâneo e agora partimos pra floresta lá do... O que é o nome do cara? Clarency? O que é o nome do cara? Clarency? O que é o nome do cara, gente? Vambora Meu Caralho, tem um bicho vindo na minha direção Ah, é isso Falou assim comigo? Não, caralho Chamou de assassino Chamou de assassino Falou Assassino Ah, eu não preste atenção no que ele fala Tá? 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 Ah, tá? E aí E aí E aí E aí é só assim no fundo dessa assim assassino eu não sei o que falou Matias, é você Matias Christopher, lembrei o nome dele é, ontem eu terminei o World West lá, legal o jogo é um pouco de balanceada, às vezes é um jogo legal um pouco de balanceada assim o jogo vai ver que tem enfrenta uns bichos muito fortes mas os bichos são muito mais fortes que tu dá um tiro de quase de mata ele tem que ficar meio ele é da casa bolinha cortada 3 ao contrário N e M e aí, pra cima bolinha cortada 3 ao contrário repós-administração o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? O que aconteceu, Matias, fala Eu, eu não sei Teve uma coisa muito forte E também, de repente Nada Nada, como assim nada? Ah, é o começo, aquela parte lá Que tu vê um esperto embaixo do negócio E eu tô indo pra ele Esse trabalho é ridículo Esse trabalho é ridículo Que os vídeos estão nos forçando a realizar Está ficando cada vez pior Matias e portou um acidente na mina hoje Ele disse que parte do Nunes principal cedeu Aprisionando alguns homens lá em bar Ela sempre maniou na capela hoje à noite Para discutir na corrida Esse aqui eu acho que não vai ter nada Também demais, né? Caralho, onde que eu tô? Ah, tem um save aqui Setembro de 920 Um assassino Esse é louco Esse aqui vai matar todo mundo Na reunião, assim Aqui da Melia Coisas muito estranhas Estão acontecendo na vila Ontem nos contaram que a mina desabou Desabou E que muitos mineradores ficaram presos Mas eu desconfio Nada disso poderia ter acontecido Eu garantia a segurança De todos os suportes Tudo estava em perfeito estado Eles não disseram que Para ficarmos longe Até a nossa reunião Mas eu desci Para ver por mim mesmo A mina está completamente intacta Não havia nenhum sinal Dos mineradores Nem uma gota de sangue Um cabelo Nem mesmo um vestido de roupa Chris Marconião Hoje à noite Na capela Com todos da vila Eu vou expor Essa farsa E descobrir Que o miserável Está para fazer Ixi, caralho Cara, que que eu sou? Sou um cara Do pau no cu? É isso mesmo? Eu sou? Baita de um pau no cu? Assassino 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 Não há assassino, caralho Eu não há assassino Vamos lá Composto da vila E aí 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 Cadeirinha 3 E aí E aí 3-5 3-5 3-5 quadradinho 1 15 3, 5, 15 1 1, 0 3, 5, 15, 10 bosta 3, 5, 15, 10 3, 5 15 15, 10 o joga tem que combinar os dois o joga contra a esquerda agora 1, 2, 3, 5, 15 o alicate 1, 2, 3, 5, 15 1, 2, 3, 5, 15 1, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 eu acho que está ali dentro mas não tem a chave peguei a chave em algum lugar provavelmente lá em cima murder fala em inglês fala em português eu não sou simplista mas eu sei quando alguém se importa de verdade 5 homens sumiram e qual foi a principal aplicação dele não deixar ninguém descer se eu fui lá em cima e não lá embaixo precisar desconfiar escondi os pedaços daquela esfera se um dia alguém investigar o que aconteceu aqui quero que saiba exatamente o que eu vi o chefe da equipe veio correndo primeiro e me pediu para ligar para o senhor Christopher logo atrás dele vieram os outros 4 um deles segurando uma espécie de bola de metal no telefone quando ela começou a brilhar muito e então foi muito forte e tingiu todos eles não se aprovestiu nenhum deles as férias estavam no chão em uns pedaços bem quentes a esfera explodiu você é louco? pode ser ah, eu preciso de chave? estou com 3 pedaços da esfera não tem chave nenhuma não tem chave? Vamos lá. Fala inglês, fala em português. Fala inglês. Fala inglês, fala em português. 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 Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Tô com quantas partes, gente? Ah, nem li o que tava escrito aí. Tô com 10 partes. Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Obrigado. Obrigado. Vou botar aquela porta para abrir ali, não sei o que. Cadê a chave? 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 Obrigado. Não sei onde está a chave dessa bodega. Onde está a chave? Preciso dar a chave? Se não tinha a chave não adianta. Eu não gosto de assassino. Muito ruim ficar assassinando. O sino fica duro, queima. 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 Ai gente, eu odeio jogo que te dá uns negócios que tu não consegue desendar. E agora, tipo, onde que eu vou pegar essa chave? Onde está essa chave perdida aí, gente? O sino fica duro, queima. O sino fica duro, queima. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Eu preciso chegar nesses achares. Falta acho que uns quatro pedaços só. Eu não sei na vez quantos eu peguei. Tchau. 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 Pra que que eu abro isso aqui? Obrigado. Obrigado. Gente, to perdido. Esse jogo é foda por causa disso. Aqui é o começo do jogo ainda. Cara, é o começo do lado o bagulho. Não. 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 Obrigado. 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 Cara, não sei o que fazer. Obrigado. Obrigado. Cara, não sei o que fazer, gente. Perdido. Ai, caralhoide. Vai, caralhoide. Não sei o que fazer, gente. Eu não sei onde estão. Ele botou errado. Tá. Vai, caralhoide. Obrigado. Vamos ver o que ele vai fazer agora Tem mais uma grade que eu não consigo chegar nela para cortar Está ali aquela... isso aqui Aquela das raças de sangue Tem mais umstillando E aí 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 Obrigado. Obrigado. Eu consegui achar uma saída aqui, gente. Chave da capela. Como é que rolo também aquilo ali? Puta que pariu, gente. Capela. É pra cá! É pra cá! Apera ali embaixo. É, esses jogos tem que pensar, né? Que se fosse de verdade, dá pra te pular aquilo ali. Não precisava fazer caminho pra aquela coisa, né? Esses jogos acabam te limitando, né? Cheguei na capela, finalmente! Gente! Bom, e como eles estão se sentindo? Estão mais calmos depois da conversa de ontem. Tudo bem. Se não, não conte pra ninguém sobre o que aconteceu até nós mesmos entendermos. Tente ver na capela, Capalete. Será que ele já foi na capela? A capela dele tá na cabeça dele, se você for. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tudo bem. Todos, por favor, mantenham-se calmos. Como alguns de vocês já devem ter ouvido, houve um acidente na mina essa manhã. Alguns dos homens estão desaparecidos. Ah, ele matou todo mundo Caralho, envenenou todo mundo Caralho, ele atirou? Se você quiser se envenenar, ele atirou em todo mundo X, Y, Pi, quadradinho O que mais não são? Tomem de aí 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 Caralho, não tem porra nenhuma de reunião de capela Ele já matou todo mundo Eu pensei que ele envenenou todo mundo Deu um brinde Deu brindar Ele foi lá Pelo menos que os caras pegavam os copos E meter o bala em todo mundo Peguei tudo Já peguei tudo Ah, lembrei Peraí, deixa eu só notar um negócio Antes que eu esqueça, gente Peraí, deixa eu só notar um negócio Peraí, deixa eu só notar um negócio O que é o Matias? Matou todo mundo Cobriu as provas Eu cheguei na mina Tomem de aí Tomem de aí Tomem de aí Tomem de aí Tomem de aí